Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no Brinque Clique em Carteirão Biba é um vídeo muito, muito, muito pedido, legal, ipa, mega, lindo, ipa, mega, palmas, vestido, é mostrando os materiais escolares. Nesse ano eu não vou usar três cadernos, eu vou usar só um, porque vai ser de todas as matérias lá da escola. Então vamos lá, se você quer assistir esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá rodar a vinheta, só um minuto gente. Gente, deixe seu like, se inscreva no canal e siga nas redes sociais, no instagram, no facebook e no whatsapp. Gente, eu quero falar para a Luluca, que eu sou muito, muito, muito fã dela, porque às vezes eu vejo os vídeos dela, todo dia eu escuro os outros vídeos, mas os vídeos dela eu não deixo de ver. Então, beijo, 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 beijo. Então vamos, eu vou mostrar meu caderno, primeiro. Solta a vinheta, dom, 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 dom. Gente, eu comprei esse caderno, lindo, tá escrito o conto de fadas. É, por dentro, eu botei o meu nome, aqui ó, aqui tem um bolsinho, e aqui, é dois bolsinhos, um bolsão e um bolsinho. Tem figurinhas, olha que lindas, eu até roqueço de chave, bonequinha, essas coisas, mas tudo bem, sobra oitenta e nove figurinhas. E as folhas são, eu estou procurando as folhas, porque tem muita página. Olha, as folhas são desse jeito, todas elas têm estrelas. O que é, mãe? É o meu, o pão doze. Hã? O meu pão doze. Então, aham, ó, todas as folhas têm estrelas, ó, aqui tem umas para pintar, e aqui são as linhas. Por fora, na frente, eu colei e pintei de canetinha, e tem essa bufada. E, por final, toque final, vou usar só dois materiais no ano, só dois mesmos, então, naquele caderno da taraca de casa, trabalho de sala, produção de texto, matemática, português, inglês, espanhol, e só, conto as matérias, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete matérias. E eu comprei esse estouro, esse estojo, ele é de flor, e o que eu guardo, de dentro, guardo essa borracha, meu marca-texto, meus dois lápis de escrever, estou usando esse aqui, um lápis de cor, e fone. Não precisa usar fone da dor. Eu esqueci de mostrar uma coisa. Ó, travesseiro novo que eu ganhei. Ah, manda água. Ela tá bem aqui, minha mãe. Ela, essa porta aqui, é a que sai, e a outra ali, no fundo, é a que entra. Ah! Gluc, 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 gluc. Chaba. Vim, minha água. Olha, aonde eu tô. Em cima da cama. Ai! E eu tô em pé, tô, ó, eu uso. Ó, esse travesseiro, eu ganhei da Lelê, da Luluca. Olha o que, o meu pai me deu, o meu pai me deu de viagem. Ó. porque o meu pai já chegou. O meu Lelê disse que ia chegar quarta ou quinta. E ele chegou quinta. Tchau, deixe, tchau. Beijo, Luluca, do tamanho do céu. Beijo, Lelê, do tamanho do céu. Beijo, Valentina, que eu sou a fã das três. e da bela bagunça da Melissa Nicole. Eu queria, Melissa Nicole, eu queria o seu livro. Tem figurinhas? É porque, eu queria muito, muito, muito te conhecer. Mas você me mandou uma foto aqui no WhatsApp, porque você abaixa o meu nome no WhatsApp seu. Tá? Beijo. Tchau.